Jesus é a aliança, o rei de você e Deus. Jesus é a aliança, o rei de você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para ver e derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para ver e derramar. Jesus é a aliança, o rei de você e Deus. Jesus é a aliança, o rei de você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para ver e derramar. Hoje Ele te chama para ver e derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para ver e derramar. Hoje Ele te chama para ver e derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para ver e derramar. Hoje Ele te chama para restaurar, 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 hoje Ele te chama para